A frente tem atrás Essa eu comprei lá na cidade de Condor, no Rio Grande do Sul As camisas bonitas por lá Show de bola Você faz cover? Faço também Ué, que bacana Mas manda bala, eu quero ver o seu, eu vi na internet, eu quero ver agora Vamos lá Nossa, que desafio O cara faz cover de Elves, bicho, show de bola É Esse cara canta muito Vamos lá O cara faz o que você quer ver A-a-a-a Ha-a-a Me hold my shoes Don't you Step on my boots Trash shoes We'll be doing the thing Let me hold my boots Trash shoes Let's go, baby O cara faz o que você quer ver I hold my boots Trash shoes Well, you can do the thing Let me hold my boots Trash shoes Rock it Well, it's the one for the money Truth be for the show You hear me waiting I go over the door Step on my boots Trash shoes We'll be doing the thing Let me hold my boots Trash shoes Hey Transcrição e Legendas por Quintena Coelho